E mais uma última informação aqui conosco, olha só, Lian Pien, ex One Direction, morre na Argentina de jornal. Lian Pien, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. As informações são do jornal La Nation. A gente está aguardando mais informações sobre as condições aí da morte do músico, né? Uma notícia muito triste que nos chega agora, a morte de Lian Pien, que fez parte do grupo One Direction. E quando a gente estiver, a gente vai estar aí para vocês no site do UOL, nos canais do UOL, em todas as nossas redes.